Polux, satisfação garantida, preço baixo de verdade e alta qualidade no produto, no desempenho do produto. É um produto que é feito pra durar, tá? É garantia garantida, tá? Eu falo pra você redundantemente falando aqui, pra você aqui, porque é um produto que é feito pra durar. É um produto concentrado. Você não sabe onde é que fica o lojão Polux, vou falar pra você, já tem o lojão Polux em Patos, Campina Grande, aqui em João Pessoa, tem outras cidades da Paraíba, já tá se estendendo também o lojão Polux, tá sendo um sucesso. Quer ser parceiro do lojão Polux, quer levar o lojão Polux pra sua empresa, pra sua cidade aí, ó, dá pra ganhar dinheiro, viu? Dá pra montar o negócio aí na sua cidade aí, ó. Entre em contato com o seu Nunes aí, o telefone do seu Nunes é isso, 996-4200-98. Lojão Polux é um produto que é feito, deixa eu ver aqui, pra durar, pra limpar piso, olha. Limpa piso concentrado, ó, ó, é lindo, deixa eu ver aqui, ó. Piso concentrado, será, olha, eu falo o programa todinho aqui e o negócio não desce, olha, será que é concentrado? Tô falando do lojão Polux, pertinho de você, e o negócio, olha, é concentrado, é feito pra durar, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu trazer outro aqui, é, tem um aqui que faz 50 litros, cadê, ó, olha, esse aqui, ó, concentrado. Esse aqui faz 50 litros com esse, um bichinho desse aqui, ó, será que rende? Ou é, será que rende? Esse aqui, ó, concentrado. Ana Júlia, esse aqui, ó, pra você que tá aqui me assistindo agora, Erli, eu quero economizar dinheiro, minha amiga dona de casa sabe o quanto, né, o quanto pesa o material de limpeza na hora da aquisição do supermercado. Então vai direto na Irineu Pinto, no centro de João Pessoa, eu estive lá. Mostra aí onde é que fica a loja, mostra aí onde é que fica. Aqui no centro de João Pessoa já tem lojão Polux, olha, Polux, meu filho, olha, Polux, meu filho, lojão de fábrica, lojão Polux, onde eu apresento pra você. Vem pra cá, chega, raposão, chega pra cá. Aqui no lojão de fábrica, aqui no lojão Polux, é a oportunidade pra minha amiga dona de casa, você vem pra cá, todo esse lojão tá pronto, com desconto, pra você adquirir material de limpeza, de higiene, você tem seu mercadinho, sua lanchonete, padaria, conveniência, vem pra cá, meu filho. Produto super, mega, hiper concentrado. Produto hiper concentrado pra você, minha amiga dona de casa, economizar. Compra mais barato e economiza no uso, sabe por quê? Porque é um produto concentrado, é feito pra durar, pra não acabar e toda roupa lavar. Ah, chega pra cá, tô falando do lojão Polux, mostra aqui, meu filho. Polux é demais, turma. Eita, tô falando do lojão Polux pra você aqui, ó, são mais de 200 produtos à sua disposição, tá? Por exemplo, ó, esse aqui é pra deixar a casa cheirosinha, cheirinho de caiaque. Olha, esse aqui eu usava, olha, pra ir no tênis clube. Esse aqui é, é, esse aqui, ó, esse aqui já já eu tô lá em Jabinha, vou levar isso aqui pra Jabinha, vai ser o perfume de Jabinha. Procura o lojão Polux, são mais de 200 produtos à sua disposição. Ó, não vou mostrar, eu quero que você vá lá agora. Vá no lojão Polux, no Instagram, lojão Polux agora. A última postagem postada, marca dois amigos, tá valendo seis kits lá, viu? Vai lá, lojão Polux, acha lá, lojão Polux, acha lá. Se eu tô aqui, vem pra cá você também, tá? É, deixa eu falar agora da situação dos Correios. É...